E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui a nossa série de The Sims 2, vida de apartamento, estamos aqui de volta no apartamento da Rebeca galera, e vocês lembram no vídeo passado que ela estava no lote comunitário e era quinta-feira, já passava das 17 horas e a gente não tinha visto o esquema do trabalho e tal, porque sei lá, fiquei confusa com aquilo, mas agora que a gente voltou pra casa, vocês podem ver que é quinta-feira 8h16, tá até pausado que é pra não dar problema, são 8h16 agora, e antes era quinta-feira 17h e pouca lá, né? Tem essa diferença de horário, não sei porquê, não entendo isso do The Sims 2, que há essa diferença de horário entre um lote e outro, então pode ser de manhã num lote e à noite num outro lote, sendo que tá dentro da mesma região, da mesma vizinhança, e é muito estranho isso, né? Tem esse fuso horário, mas enfim, como lá já passava das 17h, então não teve problema pra ela, ela já tinha ido trabalhar, entre aspas, e quando ela voltou pra cá era de manhã cedo ainda, então ela vai trabalhar agora, são 9h, quase 9h ela vai trabalhar, já tá aqui ó, já preparadinho, ela precisa estar no trabalho em uma hora. Então ela já está descendo, então ela já está descendo, e a gatinha tá sem comida pelo jeito, né? Ela, como sempre, ela não cuida direito do bichinho, mas enfim, ela está indo trabalhar, cadê ela? Vamos segui-la aqui, cadê ela? Ela deve tá descendo, aqui ela, ó lá. Ela vai trabalhar, e aí na volta, nós vamos tratar do amigo de quarto lá, né? Porque ela já vai voltar pra casa com uma graninha, e a gente vai procurar um colega de quarto pra ela, ok? Então, vamos aguardar que a Rebeca volte do trabalho. Prontinho, galera, a Rebeca acabou de voltar aqui do trabalho, inclusive as crianças também. Ela está precisando desesperadamente por um banho, um banho, ela precisa tomar um banho, banho, banho. Então vamos lá, primeiro ver as necessidades aqui, vamos tomar um banho de espuma pra relaxar, pra ficar um pouco mais confortável, depois de um dia de trabalho. E, na sequência, nós vamos ver o amiguinho aqui, um coleguinha de quarto, que eu não sei, deve ser no computador, provavelmente. Inclusive, nós precisamos comprar também um telefone, porque ela não tem um telefone aqui, nem um celular ela não tem. Precisava ver se eu comprava um celular pra ela. A gente teve ontem na academia, fazendo ginástica e tals e tals, mas a gente precisa visitar um lote comunitário que venda celular, e ela precisa comprar um celularzinho lá. Ou então a gente compra um telefone pra ela, que ela já está com uma graninha mais ou menos aqui. Eu vou colocar mais uma caminha dessa daqui. Vou até copiar a caminha, pra colocar igualzinha. Só espero que não sejam muito caras essas camas. R$ 360. E o que mais que eu posso colocar aqui? Um sofazinho. Deixa eu ver aqui. Dá um certo conforto aí pros coleguinhas de quarto que vão chegar, né? Então vou colocar um sofazinho aqui. Deixa eu ver. Verde, o azul. O azul é bonito. Vou colocar aqui assim. O quarto é grande, né? Esse quarto é muito grande. É bem grande mesmo. Dá pra fazer muita coisa aqui nele. Vou colocar assim. Então, pra ficar mais... Assim. Então... O sofazinho aqui... Tá atrapalhando na passagem. Então, aí precisamos de um guarda-roupa. Deixa eu ver aqui um guarda-roupinha. É aqui. Nossa, a grana vai muito rápido. Muito rápido. Vou colocar. Deixa eu ver. Esse daqui... Cômoda. É, vamos colocar essa cômoda aqui que ela combina. Aqui no canto, cara. Aqui vamos... Tem uma TV. Aquelas TVs básicas de colocar na parede. Essa aqui, ó. Ela custa... 750 simônios. Meu Deus. É muito cara. Sem chance. É muito cara. Vai ficar sem televisão no quarto dos... Dos amiguinhos. Não vai ter televisão. Nem pensar. Nossa. Muito cara. Ah, eu não sei como eu... A disposição, como eu coloco... Ai. Não sei se eu ponho assim. Se eu não ponho assim. Aqui. Posso colocar aqui. Eu não sei se eu vou deixar esse sofá. Acho que eu não vou deixar esse sofá, não. Deixa assim por enquanto. Sem sofá. Tem sofá na sala. Se vocês quiserem, sentam na sala. Vamos pegar aqui um telefoninho. Um telefone. Onde é que a gente vai poder colocar esse telefone? Ai. Não tem nem mesinha aqui pro telefone, cara. Telefone, telefone. Não dá pra pôr aqui. Ai. Eu vou pegar o telefone de... Parede, então. Melhor. Colocar aqui. Deixar aqui na porta mesmo. Pronto. Pássio acesso. Beleza. Então, vamos aguardar ela tomar o banho dela aqui rapidinho. Bom, Rebeca já terminou de tomar o banho dela. A gente vai aqui no computador. Vamos ver aqui. Procurar emprego. A gente pode procurar emprego pro bicho depois, viu? É. Tem um monte de coisa. Procurar imóvel, mas... Procurar por colega de quarto. Exatamente. É isso aqui. Ih, o telefone começou a tocar já. Vamos ver aqui. Tem a Celina Salles. Função atual. Motorista de fuga. Ela é mais pro lado de ordeiro. Ela é tímida. Ela é mais ativa. Ela é séria. E ela é gentil. Ah, seria interessante. Tem o Craig Ray. Que é totalmente desleixado. Isso ia dar uma confusão danada. Tímido. Ele é ativo. Ele é sério. Não. Brincalhão. Ele é reclamão. Chatão, né? Cristiano Amorapreta. Amorapreta. Ele é mais ou menos desleixado. Ele é mais ou menos sociável. Ele é mais ou menos tímido. Preguiçoso. Ele é brincalhão. E ele é reclamão. Amarli Ribeiro. Deixa eu ver aqui. Michele Tse. Já ouvi essa menina. Já vi essa menina por aí. Escritora de Obituários. Meu Deus do céu. E Murilo Cardinho. Desleixado. Ah, e agora, hein? Engenheiro de Som da Cafeteria. Escritora de Obituários. Animadora de Festas Infantis. Esse cara é o coletor. Mímico. E motorista de fuga. Boa. E agora, galera? Eu acho que vou convidar essa Celina Salles. E deu erro? Deu erro. Mas a menina foi adicionada. Celina Salles. Vamos procurar outro colega de quarto. Porque temos outra cama. Deixa eu ver. Mais. Acho que não dá. Não dá pra ter dois colegas de quarto. Só um. Navegar em busca, férias, pedir fotos. Não dá. Só dá pra ter um colega de quarto, galera. Muito bem. A Celina, ela deve chegar a qualquer momento. Fica atender, minha filha. Se você não atender, vai ficar complicado. Eu pensei que dava pra colocar mais de um colega de quarto. Na boa. Mas é. Infelizmente não dá. Então essa cama a mais aqui ficou inútil. Mas tudo bem. A gente dá um jeitinho. Vamos ver o que a gente pode fazer mais pra frente. Vocês podem dar sugestões. O que a gente pode fazer. Se tira essa cama ou não. Se muda a disposição da cama. Se coloca pra cá, pra lá. Vocês falam aí. E eu vou fazendo aqui, ok? Bom, ela tá atendendo o telefone ali. Ei. O centro da cidade possui alguns lugares bem legais para passar o tempo. Querem encontrar comigo lá? A bruxa tá convidando ela pra ir pro centro da cidade. Vamos lá. Aliás, ela está no centro da cidade, né? Porque ela mora no centro da cidade. Então é rapidinho. Bora lá. Vamos lá. Se divertir. Quem precisa de condução? Não. Não precisa de condução, cara. Pra onde elas vão? Pro centro da cidade. Deixa eu ver. Boliche ripa do pino. Deixa eu ver. Lanchonete anos 50. Ovo refogo. Ovo. Retângulo. Que louco. Parque simpático sul. E o parque simpático normal. Parque vem cá, benzinho. Não. Restaurante. Simboliche. Supimpas. Vamos lá no supimpas. Vamos lá no supimpas. Vamos lá no supimpas. Chegando aqui no supimpas, galera. O negócio aqui é supimpa de verdade. Olha só. Tem efeitos especiais aqui com fogo. E ela veio aqui. Foi convidada pela linda pinheira aqui. Vamos contar aqui um... Uma piada aqui pra ela. Pra dar uma esquentada já. Quem sabe ela encontre alguém interessante nesse lugar. Que aparentemente... Não tem muita gente aqui não. Nicolai Silva. Gente, eu não coloquei a musiquinha... É... Não ativei a música do The Sims porque dá copyright, tá, galera? Então... Aqui era pra tá mó barulheira. Mó zoeira mesmo. Mó putz, 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 putz. Mas infelizmente... Não vou... Não vou deixar. Não vou correr esse risco de perder vídeo. Como eu já perdi vídeos de The Sims 2, tá, galera? Copyright do YouTube é tenso. Muito tenso. Mas elas foram lá pra cima, é isso? O que que tem aqui? Aqui em cima tem um espaço aqui. Legal e tal. Tem umas banheiras, um lugarzinho pra relaxar. Opa, tem um gatinho aqui. Pera aí que eu quero conhecer. Vem cá. Rony Jardim. Vem cá, cara. Vamos conhecer aqui. Dá licença, moça. Quero conhecer o gatinho ali. Conversa, flerta, sei lá, seduz. Faz alguma coisa, cara. Chama o cara. Ai, meu Deus do céu. Ah, o cara sumiu. O cara desceu. O que que essa moça pode fazer por nós? Deixa eu ver aqui. Por enquanto, ela não tá fazendo nada de bom. Ela não pode ensinar o caminho da luz. Vocês sabem que as bruxas, né? A bruxa do bem, ela ensina o caminho da luz. E a bruxa do mal, ensina o caminho das trevas. Tá? Quando ela ensina o caminho, né? Pode ser do bem ou do mal. A pessoa, o sim, né? Ela se transforma em bruxa também. Tá, dança aí, pô. O cara não para quieto, mano. Conversa, conversa. Vamos papear. Essas bolas aqui são muito loucas. Projeito não deu certo. Ela foi sentar. Não acredito. Entrou outro gatinho. Cumprimenta. Noia. Ó, outro cara aqui. Klaus. E esse cara aqui? Nicolai Jonas. Tanto cara para tu conversar. Você vai ficar sentada, minha filha. Levanta essa bunda daí, pelo amor de Deus. Bora lá. Se divertir. A casa tá começando a bombar. O cara aqui, ó. É o Noia Wong. O que é esse cara aqui? Esse Nicolai é velho, coroa. Mano, ela vai ficar sentada mesmo? Eu não acredito nisso, cara. Sinceramente. Não é possível. Vai dançar. Juntar-se, vai. Sai dessa porcaria desse sofá. Meu Deus do céu, que menina mais chata. Eu acho que essa menina tá bugada. Olha isso. Ela não levanta dali. Não tem como dançar, não? Vai, vamos pedir alguma coisa aqui. Vai. Cara, ela não vai sair dali? Eu não acredito nisso. Mandei ela cumprimentar o cara. Dá um teleporte nela aqui, porque ela não quer sair dali, cara. Tá grudada no sofá. Cumprimento, cara. Beleza, até que enfim. Tá, agora vamos... Dançar aqui. Vamos dançar. Dançar o jimuxo. O jimuxo. Flavio Ogun Cara, essa música aí que ela tá dançando, né? Thriller, do Michael Jackson Essa dancinha aí Bora, minha filha, vai, vamos socializar Bom, a diversão tá boa aqui, a barrinha tá bem, a social tá bem Só que ela tá ficando com fome Será que essa moça aqui tem alguma coisa pra comer? Não, não tem Não Eu quero comer, gente Não tem nada pra comer nesse lugar E esse carinha? Chama ele aí Tá difícil Ó, a química deles tá bem pouca Tá? Quando tem esse raiozinho único É porque... Tá tenso a coisa Ainda não é o cara ainda Não tem química Esse povo fala demais Ele falou muito alto Meu temor é perder um ponto de habilidade Flertar e seduzir Vamos ver se... Acontece algo Você é o sim mais legal Que já conheci E vou falar bem de você para todo mundo Rebeca, sua reputação vai subir, hein Ah, Rebeca Parece que você está ganhando alguma fama Cada vez mais gente está começando a ver Que você é um sim do bem Coisas boas podem vir até você logo Muito bem Flerta de novo Flerta de novo Tem que sair um primeiro beijo Pelo menos hoje, hein, galera Primeiro beijo, hein Vamos lá Vamos seduzir Tem que dar uma checada, né Vamos dar uma checada Ver se... Ela curte ele ou não Ih, a bruxa do mal tá ali Deixa eu ver aqui Eu não vi É, ela gosta Vamos dar uma olhada no... Deixa eu ver aqui uma coisa Espera aí Dar uma sacada na área Vamos ver se tem alguém que ela se interessa Por enquanto Só aquele carinha Bem pouco Ficou meio branquinho aqui Bem iluminado, sabe Quando você dá uma sacada na área Só aquele carinha Por enquanto Não entrou ninguém ainda Que possa dizer assim Oh, esse é o cara dos meus sonhos Meu Deus Que desespero Nós estamos Cinco dias restantes No verão Eles estão no verão E tá dando aquelas pancadas De chuva de verão, né Sabe como é que é, né Rapaz Chama ele Tem que sair pelo menos hoje Um primeiro beijo Pra essa menina O problema é que a química dele Está bem baixa Não dá ainda A conversa dela A conversa dela está entediante Para ele Acho que o negócio não está muito bom Mas ela aqui não está conversando com a coitada Não está Uma papiada Vamos fofocar Ih, o cara achou que ela está doida Pirada Muito bem Opa, entrou um cara aqui Quem é esse? Mariano Ribeiro Vamos cumprimentar Parece um... Oh, é gatão, hein É gatão O cara todo embecado Aqui, ó Cumprimenta ele, cara Vamos Ai, caracas Conversar Passar um tempo Ou passar o tempo deles É terrível, né Eles sentem em qualquer lugar Sai da frente, bruxinha Ela está com fome Está precisando ir no banheiro Está sem energia O negócio está ficando feio Não vai sair beijo hoje Nossa aloprada não Flertar, seduzir Vamos ver se melhora a situação de vocês aqui Tá, chega de conversar Apreciar, admirar Dar uma checada Vamos ver o que ela acha dele A única deles é leve É, saiu coraçõezinhos, hein Seduz Pega o telefone dele Depois você liga pra ele E marca o encontro Vamos marcar direitinho esse nome, hein Mariano Ribeiro Não tinha que ser Ribeiro, né Dança aloprada O negócio é que ela está fedida Ela já vai começar a afastar as pessoas Os pretendentes Bom, minha filha O encontro acaba por aqui Nós vamos tudo pra casa Porque está feia a coisa Vamos voltar pra casa Vamos ver se a colega de quarto já chegou E a gente finaliza o vídeo Porque ela já está fedendo Está feia a coisa Fome, banheiro, energia, higiene Está tão tenso Numa próxima oportunidade A gente convida esse Mariano Ribeiro Pra conversar A gente marca o encontro Sei lá, né Mas o ideal mesmo Seria encontrar uma pessoa Que a química fosse boa Feche três raios Seria legal Chegamos em casa aqui E ela Deu uma carona aqui pra bruxa A bruxa está indo embora É isso mesmo Ah não Ela vai de vassoura Muito bem E foi Muito bem Agora nós precisamos Eu acho que a moça Não chegou ainda Celina Salles Não chegou ainda Pelo menos ela não está em casa Precisamos ver o gato aqui Que a gente está Deixando ele sem comida Coitada Nossa senhora Tadinho Encher tigela Vamos ver Primeiro tomar um banho Pra ficar Limpinha Eu sei que você quer comer Vamos tomar banho Banho Banheiro Vamos ver aqui Vamos pegar a sobra Que ela tinha Comida aí Que ela tinha deixado Na geladeira E depois Dormir Estamos aqui Quatro ações Pra fazer E vamos Acelerar aqui O passo Beleza Já está melhorzinho Ela não está Com toda a fome Preenchida Porque ela começou Um pouquinho Parece que a Celina Chegou Ah não Não é não É a Gil Flecha Que está a vizinha Mas ela é parecida Tem cabelo ruivo Bom galera A Celina não chegou Deixa eu ver se ela está Por aqui Por baixo No prédio Vai saber Geralmente demora Mesmo Um ou dois dias Para o Sim chegar Acho que no próximo episódio Vocês já vão poder Conhecer a nova Colega de quarto Aqui Da Rebeca E vamos ver O que vai dar Nessa amizade nova Que a gente vai ter No apartamento Por enquanto Não aconteceu Nenhuma treta Aqui nesse apartamento Nesse prédio No caso Porque parece que Os vizinhos São tudo de boa Tudo tranquilo Mas geralmente Acontece umas Algazarras Aí As briguinhas E tal Mas está tudo bem Por enquanto Não tem ninguém Mais aqui Deixaram o rádio Ligado Ligado Esse povo É muito doido Mas é isso Galera O vídeo vai ficar Por aqui Eu espero que vocês Tenham curtido Não se esqueçam De deixar aquele like Maroto Fazer comentários E compartilhar o vídeo Nas redes sociais Ok Um super beijo Para vocês E até o próximo vídeo Nossa Eu preciso limpar O banheiro Gente Olha que nojo Que está isso aqui Meu Deus Adeus